Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Agora chora, chora Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da foda, chora, chora, chora Na hora da treta, cê acorda o prédio Na hora da foda, nas fode até o teto Eu tô saindo fora Tô saindo fora Você é bipolar demais Vim xingar toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Ganha na M6 Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Mas pode até o teto Eu tô saindo fora Tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro bar Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora Agora chora Ganha o M6 Ganha o M6 Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda Na hora da foda Mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar, garota Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Traga, garota Agora chora Tá, 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 tchau Yeah, that was it! Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Teimou 12 malas E eu tava de boa Cheia de história E agora a história Chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Vai se tratar, garota Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Mas pode até o teto Eu tô saindo fora Tô saindo fora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 malas Eu tava de boa Cheia de história E agora Agora chora Chora, chora 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 Minha paz Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Mas pode até o teto Eu tô saindo fora Tô saindo fora Você é bipolar demais Vim xingar toda hora Vim xingar toda hora Vim xingar toda hora Depois quer vim sentar pro pai Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 malas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora Chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 malas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora Chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 malas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora Chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 malas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora Chora E agora chora Chora Vai se tratar, garota Vai se tratar, garota Vai se tratar, garota Chora 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 Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze mora E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se trata garota, sai da minha bota Vai se trata garota Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro bar Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze mora E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze mora E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze mora E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se trata garota, sai da minha bota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze mora E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora Agora chora, chora E aí, Navecet! Valeu, zero, zero, ei Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, cê acorda o prédio Na hora da foda, nas fode até o teto Eu tô saindo fora, você é bipolar demais Me xinga toda hora, depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minha supa, as queimou dos imola E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou dos imola E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou dos imola E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou dos imola E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Agora chora, chora Agora chora, chora, chora GANERA M6! 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 E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota GANERA M6! Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro bar Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou dois molos Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou dois molos Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou dois molos Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou dois molos Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora E aí, Navecete! Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, cê acorda o prédio Na hora da foda, nas fode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola e eu tava de boa Cheia de história, agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola e eu tava de boa Cheia de história, agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola e eu tava de boa Cheia de história, agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola e eu tava de boa Cheia de história, agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Agora chora, 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 chora E aí, NM6? Valeu, zero, zero, ei Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola e eu tava de boa Cheia de história, agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro bar Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola e eu tava de boa Cheia de história, agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola e eu tava de boa Cheia de história, agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola e eu tava de boa Cheia de história, agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola e eu tava de boa Cheia de história, agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora E agora chora, chora Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, nós pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar, garota Sai da minha bota, rasgo minhas roupas Queimou duas e mola, eu tava de boa Cheia de história, agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota, rasgo minhas roupas Queimou duas e mola, eu tava de boa Cheia de história, agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota, rasgo minhas roupas Queimou duas e mola, eu tava de boa Cheia de história, agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota, rasgo minhas roupas Queimou duas e mola, eu tava de boa Cheia de história, agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Corra, chora, chora, chora Mija, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze moras E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze moras E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze moras E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze moras E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze moras E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora E agora chora, chora E aí, Nave 6 Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Cê acorda o prédio Na hora da foda Mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze moras E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze moras E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze moras Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze moras Rasgou minhas roupas, queimou doze moras E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora Rasgou minhas roupas, queimou doze moras Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze moras E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze moras Vai se tratar garota E aí, 960 9000 Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze moras E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze moras E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze moras E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze moras E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, agora chora Agora chora, chora, chora Agora chora, chora Agora chora... ету representatives Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, nós pode até o teto Eu tô saindo fora, você é bipolar demais Me xinga toda hora, depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora E aí, Nave 6 Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Agora chora E aí, Ravissete Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Você acorda o prédio Na hora da foda Mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Não vou te tratar garota Agora chora Chi-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow-chow Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vai se tratar, garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou doze mortas E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha porta Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora dá foda Mas pode até o teto Eu tô saindo fora Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro bar Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mortas E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, 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 chora Vai se tratar, garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou doze mortas E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou doze mortas E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mortas E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora Agora chora, chora Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Você acorda o prédio Na hora da foda Na slag até o teto Eu tô saindo fora Tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mortas E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mortas E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mortas E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mortas E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Agora chora, chora, chora Agora chora, chora Vai se tratar, garota soften ijd vou T prosper Foundation V 정 Acrediti Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Minha paz não tem preço e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, cê acorda o prédio Na hora da foda, nós pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou tudo de mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora Chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou tudo de mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou tudo de mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou tudo de mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Agora chora, chora, chora O Jai da minha vez Jai da minha vez Zero, zero Tchau, tchau Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Mas pode ir até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro bar Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze molas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze molas Eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze molas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze molas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Rafa Galo Agora sim Rafa Galo Tchau 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 E aí Navecet 0 0 0 1 1 1 Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, cê acorda o prédio Na hora da foda, nós vamos até o teto, eu tô saindo fora Você é bipolar demais, me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota, sai da minha bota, rasgo minhas roupas Queimou duas e mola, eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota, rasgo minhas roupas Queimou duas e mola, eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota, rasgo minhas roupas Queimou duas e mola, eu tava de boa, cheia de história Agora chora, 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 chora Vai se tratar garota, sai da minha bota, rasgo minhas roupas Queimou duas e mola, eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Agora chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota, rasgo minhas roupas Queimou duas e mola, eu tava de boa, cheia de história Vai se tratar garota, sai da minha bota, rasgo minhas roupas Puta, sai da minha bota, rasgo minhas roupas